Falta de iluminação é um problema, ó, antigo, viu? Já se arrasta há muito tempo em Arassatuba. Prefeitura assinou ontem um contrato para iluminar 26 pontos da cidade. Aí você fala, Casa Grande, então resolveu o problema. Negativo, viu? A situação não será resolvida. Porque andando pelas ruas, aí é possível encontrar um monte de lugar que está e vai continuar as escuras. Junto com as luzes das residências, o período da noite também acende um alerta. A escuridão. No terminal urbano, é assim. Eu saio tarde, eu venho para cá, está tudo escuro, é perigoso, sim. Não tem como enxergar direito. Então deveria ser um pouco mais iluminado. Eu acho muito pouco essa luz aqui, tinha que ser muito mais iluminado. Em diversos lugares, falta luz e sobra preocupação. Namorar no escurinho da praça está valendo, mas a falta de luz é um problema para a turma da malhação. As luzes aqui funcionavam, né? Mas agora tem que ficar malhando no escuro mesmo. Tem que ir à prefeitura arrumar aqui. Na Vila Carvalho, a Praça São João está um breu total. Na pista de skate do Dona Amélia, existem oito postes de iluminação, mas apenas dois estão funcionando. E o cenário sombrio se repete em quase todos os bairros da cidade. A falta de iluminação adequada é um prato cheio para os bandidos, que aproveitam lugares como essa praça aqui na zona norte de Araçatuba para fazer novas vítimas. Afinal, é no escuro que o perigo se esconde. O travesseiro errou aqui, ele estava perto desses bancos aí, eu não sei. Veio um indivíduo, escondido, eu não vi. Quando eu vi, já estava, não teve jeito. Aí ele pegou o celular, aí eu fui para cima dele, aí o rapaz do mercado veio e foi a salvação. Se tem escuro, tem bandido. A prefeitura acaba de assinar um contrato com uma empresa de São Paulo para iluminar 26 pontos de Araçatuba. Mas a praça há 500 anos e outros locais de grande movimento ficaram fora da lista. Essa licitação foi tomada como base, né, pontos que já notadamente são deficientes. Nós temos aqui reclamação de moradores sobre a Praça São João e Terminal Urbano, que há anos o problema de falta de luz se arrasta. O que a prefeitura diz sobre isso? O que a Secretaria de Planejamento diz sobre isso? Então, olha, iluminação de praça pública e terminal, quem faz a manutenção e da iluminação é a Secretaria de Obras e Serviço Público, tá? Então, precisaria de ver lá com obras, né? Às vezes precisa de ser feito um projeto de melhoria, aumentado carga, então isso aí a gente no planejamento vê, tá? Mas isso parte da SOSP. É inacreditável, eu não consigo entender, gente, esse jogo de empurra que existe. Muitas vezes tem jogo de empurra entre as esferas, né? Às vezes o Estado empurra pra prefeitura, a prefeitura que empurra pra governo federal. Não é pra se aceitar, mas até a gente pode entender. O duro é quando o jogo de empurra acontece dentro da própria administração. Prefeito Dilador Borges esteve no meu programa Nutella 2, lá no finalzinho do ano passado, falando o seguinte, a gente tem um pouco de dificuldade, que a gente não conhece a administração pública, estamos aprendendo. Só que a gente já tá no meio de 2018, já se passaram aí mais de um ano e meio do início do mandato dele, não é possível que não aprendeu até agora, vai ficar batendo cabeça até quando? Secretaria de Planejamento empurrando pra Secretaria de Obras, é tudo uma gestão só. Não tem uma liderança aí que fale, pera lá, vamos resolver o problema? Vai ficar cada um empurrando aí no colo do vizinho? Olha, aqui não é minha responsabilidade, vou deixar lá que a outra secretaria resolve. Tenha santa paciência, isso mostra ineficiência, isso mostra falta de planejamento e falta de noção por parte dos nossos representantes. Prefeitura informou aí que todos os pontos citados na reportagem serão atendidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que faz a manutenção destes e de outros locais. Fala que faz aí, segundo a Prefeitura, são melhorias de forma contínua, mas não é o que a gente tá vendo, né? A gente tem mostrado casos como esse, né? A primeira, não é a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, enfim, muitas vezes. E o negócio continua acontecendo, então tá faltando. Ou aí eles estão um pouco miúpes, né, com a visão dos problemas, ou realmente estão trabalhando só no horário comercial, das 8h às 6h, e esquecem depois quando o sol vai embora, o sol se põe e a iluminação pública fica aí deficitária. Vamos acordar, Prefeito Dilador Borges. Prefeito Dilador Borges.